Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Defesa leva assistência médica e social para as populações ribeirinhas da Amazônia. O ministro Raul Jungmann conta como as Forças Armadas fornecem serviços de saúde e educação para comunidades isoladas. As populações ribeirinhas da Amazônia, elas vivem muitas vezes isoladas. Elas não têm acesso a médicos, elas não têm assistência social, elas não têm inclusive a possibilidade de ser atendida por órgãos como INSS, carteira de trabalho, seja o que for. Quem é que faz isso? É exatamente a Marinha, que através da sua frota fluvial, ela cuida de chegar até essas localidades. Ela então, ao chegar lá, ela realiza operações na área de saúde, na área de prevenção, na área de educação, na área inclusive de capacitação das pessoas para evitar a zika, a chikungunya, a dengue, por exemplo, e muitos outros serviços mais. Então, no caso da Marinha, como também no caso da aeronáutica, essa muitas vezes é a única linha de acesso e de atendimento de serviços básicos que tem milhões de brasileiros que se encontram muitas vezes isoladas na nossa grande Amazônia e que, evidentemente, as Forças Armadas no Brasil, além de cuidar da defesa, também tem essa ação social de vital importância para as populações ribeirinhas. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho